chocado, nós entramos no pavor, então eu vou dizer para ti, meu amigo e minha amiga, vocês que me honram com a audiência de vocês, reverência, 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 a maior torcida, e a maior torcida desse estado e da região sul do Brasil foi penalizada, e eu vou dizer para vocês o preço de uma derrota, o preço de uma derrota, o preço de uma derrota três vezes, o preço de uma derrota é um milhão de reais, um milhão de reais, um milhão de reais é o preço de uma derrota, porque o Grêmio vendeu o mando de campo, e eu vou entrar no jogo em seguida sim, mas o Grêmio vendeu o mando de campo para uma empresa de Brasília, do jogo com o Botafogo, tirou do sul do Brasil, tirou de perto do seu sócio, tirou de perto do seu torcedor, por um milhão de reais, e o que se viu hoje no Clebão, em Cariacica, a belíssima Cariacica, o amado estado do Espírito Santo, se viu quatro por um, quatro torcedores do Botafogo, e um do Grêmio, está me estourando a cabeça, passarinho, estou com dor de cabeça, porque eu não posso admitir que o Grêmio tendo o mando de campo, o Grêmio em sete jogos, cinco derrotas, sete jogos, cinco derrotas, o Grêmio venda o mando de campo por um milhão de reais, isso é inadmissível pela grandeza do Grêmio, isso não é tolerável pela grandeza do Grêmio, isso não pode ser admitido por ninguém, por essa torcida de mais de dez milhões de gremistas, mais de dez milhões de gremistas espalhados em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, não respeitem a torcida do Grêmio, dignifiquem a torcida do Grêmio, reverenciem a torcida do Grêmio, e não vendam por um milhão de reais, o que vai fazer do Grêmio, cento e vinte e um anos, maior, mais rico, por um milhão de reais, isso é troco, isso é troco, é troco de fruteira, e o que fizeram com o Grêmio? Vender por um milhão de reais, venderam o jogo, o jogo, o mando de campo, por um milhão de reais, o Botafogo jogou confortável, o Botafogo jogou em casa, o Botafogo jogou com o apoio maciço do seu torcedor, o que nós vimos, foi um torcedor do Botafogo dando show, cantando, vibrando, como se estivesse no Engenhão, como se estivesse na sua casa, a casa do Botafogo faz festa, o torcedor do Botafogo, que é momentaneamente o líder do campeonato brasileiro, e com méritos, e parabéns àqueles que venderam o jogo do Grêmio, o torcedor do Grêmio quer explicações, o torcedor do Grêmio merece explicações, porque gente, hoje, deixa eu ver aqui, hoje é dia 16 de junho, 16 de junho, eu jamais, eu vou morrer, e jamais eu poderia admitir, eu jamais poderia admitir, e imaginar, era inimaginável, inimaginável, que depois de três anos, três anos, o fatídico, miserável, ano de 2021, que nos levou para a série B do campeonato brasileiro pela terceira vez, eu não imaginei que depois de três anos, em 16 de junho de 24, eu ia ver novamente com esses olhos, a terra vai comer, vai demorar para comer, sai urubu, sai os urubu que me secam, sai secação, apurrai o que inferno, queima no inferno, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não imaginei que jamais eu ia ver o Grêmio entrar na zona de rebaixamento de uma tabela de classificação, pois o Grêmio é o 17º colocado, o Grêmio é o 17º colocado, eu sei de todos os problemas que o Grêmio tem, eu sei de todas as adversidades que o Grêmio tem, eu sei de tudo que acontece com o Grêmio e a sua logística, mas hoje, que nós podíamos estar jogando em Caxias do Sul, que nós podíamos estar jogando em Florianópolis, podíamos estar jogando em Criciúma, podíamos estar jogando em Criciúma, não, tem jogo lá, mas podíamos estar jogando em Tubarão, podíamos estar jogando aqui em Novo Hamburgo, no estádio do Novo Hamburgo, faz caldeirão, faz o inferno, mas não, nos afastam do nosso torcedor, nos afastam da torcida, os jogadores do Grêmio ficam longe do seu torcedor, o Grêmio que reclama que não tem casa e é fato isso, por uma tragédia climatológica que aconteceu no nosso estado e que Deus nos livre, que não aconteça nunca, jamais isso que nós vivemos, passamos a desgraça dos fatos do clima no estado do Rio Grande do Sul, centenas morreram, eu quero dizer uma coisa para vocês, o Grêmio em sete jogos tem cinco derrotas, sete jogos, cinco negócios, isso é pontuação de rebaixamento, eu não queria mais falar essa palavra, eu não queria mais falar, mas vou falar, rebaixamento, a posição do Grêmio, o Grêmio é 17, eu sou um cara otimista, o Farido é otimista, vocês sabem que o Farido é otimista, que o Farido não se entrega, que o Farido é da resiliência, que o Farido é da reconstrução e eu acredito que o Grêmio ainda vai dar volta por cima, que o Grêmio vai voltar a jogar do lado do seu torcedor, não sei quando, estão falando 13 de agosto, se tomar um gole d'água e hoje está fazendo falta um gimo aqui, porque hoje é me embebedar de gimo, não se toma gimo, se eu não tomar eu vou ter um troço, o Grêmio vai voltar a ter futebol, o Grêmio vai voltar a ter casa, o Grêmio vai voltar a ter o carinho e o amor do seu torcedor, não é possível olhar para a tabela do campeonato, ver o Botafogo líder com 19, o Flamengo com 18, Bahia com 18, Atlético do Paraná com 17 e o Grêmio seu 17º colocado, o Grêmio não é time, eu nem vou falar aqui, mas eu vou falar, óbvio, porque eu tenho que falar, mas eu jamais vou admitir e eu quero que Deus me leve antes disso acontecer, eu jamais vou admitir que o Grêmio caia pela quarta vez para a segunda divisão, não, isso eu não vou admitir, que Deus me leve nesse plano antes, Deus que me perdoe, Deus que me cuide, Deus que me zele a mim, a minha família, a todos que me cercam, a todos que gostam de mim, mas não, pela quarta vez que o Grêmio cai para a Série B, eu não vou admitir, JP Galvão, não é culpa dele, JP Galvão, ele não consegue cabecear, ele não consegue chegar, a bola parece que tem medo dele, ele tem medo da bola, eu não sei, não há nenhuma relação, nenhuma convivência pacífica de JP Galvão com a bola, não, ele parece odiar a bola, a bola parece odiar ele, eu te odeio bola, eu te odeio JP, eu te odeio bola, eu te odeio JP, eu te odeio bola, eu te odeio JP, não é culpa dele, ele é um cidadão sério, um cidadão competente, é um profissional que cumpre horário, que trabalha insistentemente, mas não consegue, ele não tem essa relação com a bola, fazer o que? Não tem, e aí a gente olha, aí entra Natan Pescador, e aí eu estou vendo imagens do Olímpico, aqui a saudade do Olímpico, o velho Olímpico, o velho casarão, e nós jogando hoje em Cariacica, a mais de mil quilômetros, muito mais de mil quilômetros de distância do Rio Grande do Sul, R$ 238,00 o preço do ingresso, e aí na delegação do Grêmio, não, mas torcedor sócio do Grêmio poderia ter vindo, porque ia ter 50% de desconto, iam pagar o hotel, iam pagar a passagem, iam pagar o deslocamento, alimentação, estão de brincadeira, não debochem do torcedor do Grêmio, respeitem o torcedor do Grêmio, o Grêmio foi muito mal, aí o Grêmio toma um gol do Cuiabano, méritos ao guri, que é um guri que joga bola, um guri forte, um guri de personalidade, que vai, que ele tem força, ano passado, ele nos ajudou no Grêmio, ele nos ajudou, fez gol contra o Cruzeiro, gol contra o Bahia, foi importante o Cuiabano, foi mandado embora, foi negociado, aí, aí, tu olha o lateral esquerdo do Grêmio, Mike, não é lateral pro Grêmio, o Reinaldo tá cansado, tá esgotado, o Grêmio hoje tinha oito jogadores, oito jogadores, oito jogadores que não jogaram no último jogo, eu entendo que o Grêmio tá no limite do limite, o Grêmio é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento, e sabe por que que não explode? Não fiquem brabo com o Farido, não explode porque o Grêmio tem Renato, se o Grêmio não tivesse o Renato, o Grêmio não tinha explodido há muito tempo, porque o Renato comanda, os jogadores comandam o vestiário, ah, mas ele bota o JP Galvão, tá errado, não pode botar o JP Galvão, bota o Galdinho, não, não, não pode botar o Galdinho, mas é o Grêmio é o que tem, o Grêmio tem três centroavantes no, no, ia dizer no banco, antes fosse, tem três centroavantes machucados, machucados, e por que que não contratam? Por que que não contratam se é esse rapaz aí o Pedro Raul, anuncia logo, põe a jogar, já estreia contra o Fortaleza, aí o Fortaleza toma cinco do, do, do Criciúma, né? Do Cuiabá, Fortaleza toma cinco do Cuiabá, aí vai vir que é como, né? É o mascote do Fortaleza, um leão querendo devorar um prato de comida no jogo do meio de semana, e depois do Fortaleza tem o clássico Grenal. Gente, o torcedor do Grêmio sofre demais, o torcedor do Grêmio foi humilhado em 91, o torcedor do Grêmio foi humilhado em 2005, torcedor do Grêmio foi humilhado em 2021. Ah, eu digo uma coisa pra vocês, o torcedor do Grêmio não vai ser humilhado em 24, o torcedor do Grêmio não vai ser humilhado em 24, o torcedor do Grêmio não merece cair pela quarta vez, e não vai cair, não vai cair, não vai cair, eu digo, eu assino, eu comprovo, não vai cair, como tu garante o arido? Porque eu não vou aguentar, eu não vou ver que Deus me leve antes disso acontecer, porque não é possível, isso não é possível, não é admissível.